Olá meninas, hoje é o nosso treino número 13, dia 17, nossa transformação e eu tô na minha sacada porque eu tô com visita em casa e eu não posso usar minha casa por dentro, meu apartamento, tô na sacada, tô suando aqui já só de preparar o vídeo. Ok, hoje o nosso treino vai ser abdominal e plyometrics. Plyometrics é um tipo de exercício aeróbico que você usa a parte muscular, a tua musculatura com explosão muscular, que a gente chama. Então, se você, por exemplo, tá fazendo um movimento, esse movimento, pra você ter a explosão muscular, você vai fazer mais rápido e vai pular mais alto. Então, a gente vai fazer movimentos intensos pra queimar caloria e ao mesmo tempo mexer bem com a musculatura. Vamos começar? E abdominal combinado. Pra começar, a gente vai fazer, lembra, quatro vezes, parzinho, né, dupla de exercícios. Pra começar, a gente vai começar pulando corda um minuto. Conta mais ou menos um minuto. Se não tiver corda, pula normal, pula sem a corda, que eu tô fazendo. Terminou, a gente vai fazer o abdominal cruzado, que vocês já conhecem dos outros treinos. Use uma toalha, colchãozinho que você tiver, colchonete. Estica a tua perna, o braço no lado do teu rosto e você vai cruzar a mão direita na perna esquerda e volta. Mão esquerda, perna direita. Nunca encosta a cabeça no chão, sempre o queixo alto. Puxa o ar pro nariz, solta pela boca. Puxa pro nariz, solta pela boca. Puxa pro nariz, solta pela boca. São trinta no total, ok? Quinze cada lado. Depois, terminou isso aqui, vai direto pular corda novamente. E depois volta aqui. São quatro vezes a repetição. Vamos pra segunda dupla. O primeiro exercício, eu vou mostrar o básico e o avançado. Se você for básico, você vai pular fazendo mini lunges. Lembra? Lunges é o avanço, o afundo que você faz esse movimento. Você vai pular um curtinho dessa maneira. Se você já for mais avançado, você vai fazer o pulo e vai encostar a tua mão contrária no pé que tá lá na frente. Então, ó. No caso, minha mão direita no pé esquerdo. Sem ir pra frente. É o errado. É pra baixo. Porque você pega bem partes do glúteo. Vai pular e vai encostar. Então, vai fazer mais ou menos esse movimento. Se você ver que você tá machucando o talento do teu joelho, continua só com a mão na cintura e faz um movimento dessa maneira, ok? Terminou esse, a gente vai pro chão de novo, pro abdômen. Esse vocês conhecem também. E é o V-up. É aquele que você vai fazer um V com o teu corpo e vai fazer esse movimento. Contração e extensão de abdômen. Então, ó. Vou deitar aqui. É preciso. Coloca a mão ao lado. Vai levantar os pés e vai lá na frente. Estica. É como se você fosse dar um beijinho no teu joelho. Estica. Puxa o ar. Solta o ar. Puxa o ar. Solta o ar. E, ó. Queixo sempre alto. Terminou esse, vai de novo pra aquele tortura, que é a toe-to-toe, a gente chama, que é do dedão pro outro dedão. Se não conseguir, faz com a mão na cintura. Ok? Próxima dupla. Esse é ótimo. Eu vou usar meu jug hugger. Vou deixar no chão. Logo, eu vou deixar um post falando o que é o jug hugger, ok? Vou usar ele aqui e a gente vai fazer o seguinte. Você pode colocar a toalha, pode colocar a tua corda. A gente vai pular de um lado pro outro. Então, você vai dobrar o teu joelho sem ir pra frente. O teu bumbum lá embaixo. Vai fazer esse movimento. E pular. Toda vez que você pular, vai com o teu bumbum lá embaixo, ok? Vai pular de um lado pro outro da tua corda, do meu jug hugger aqui. Então, vai lá embaixo e pular. Um, dois, pular. Outro, três, quatro, cinco, seis, sete, trinta, ok? Quinze pra cada lado. Eu tô suando muito porque eu já tava fazendo e tá muito calor aqui. Deve estar uns cem graus. Ok, terminou esse, a gente vai fazer o abdômen da bicicleta. O abdômen da bicicleta é o seguinte. Você vai deitar. É quase o viado, mas vai ser cruzado. Então, ó. Você vai levantar os seus joelhos e vai fazer o cotovelo direito, não o joelho esquerdo. E troca, 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 troca. Conforme você for melhorando, você vai deitando a tua coluna. Ok? Super tranquila, é se trancando. Os piores são os aeróbicos, ok? Os plyometrics. Terminou esse, volta de novo pro pulinho, que é o esquiador, que a gente chama que faz o movimento do ski. Ok? Terminou, a gente vai pro pior de todos, que é o burpees. Só que a gente vai fazer só metade dele. O burpees, normal, você faz, pra quem não sabe, você faz um movimento e faz uma flexão. É uma coisa super avançada. Então, a gente vai fazer um sem a flexão. Porque eu sei que a flexão é a parte mais difícil, que a gente mais sofre. Mas a gente vai fazer a parte aeróbica. O que é o burpees? Eu vou fazer câmera lenta e depois rápido. Você coloca a mão no chão. Deixa eu ver a distância. A mão no chão. Você vai pular lá atrás, vai voltar e vai pular o máximo que você conseguir a altura pra ir lá em cima. Ok? Então, a gente vai fazer quinze. No começo, você só conseguir sete. Sentir náusea, faz sete, dez e para. Respira, depois você volta e faz o resto. Mas veja os sinais que o teu corpo tá mandando. Então, ó. Vamos lá? Um, dois, três. São quinze no total. Terminou esse, a gente vai pro abdominal que a gente nunca fez. Você vai deitar. Você vai fazer como se fosse fazer o abdominal normal, o movimento normal. Esse movimento. Só que você vai fazer abrindo e fechando a perna. Então, ó. Toda vez que você subir, tua perna tem que estar aberta. Quando você descer, a perna tem que fechar. Sobe, desce. Sobe, desce. Se você não conseguir, começa com calma. Faz assim, ó. Então, depois você começa a fazer o movimento. Olhando sempre pra cima pra deixar o queixo retinho. Coluna reta. São quinze. Terminou. Tranquilo, ficou a coisa. Respira um pouquinho, que esse treino é um pouco mais pesado. Então, dá uma respirada, dá uma relaxada e vai pro burpees de novo, que é aquele dos pulos. O burpees, se você tiver algum problema de joelho ou for muito sedentário e estiver começando agora, não precisa fazer tão intenso. Faz assim, ó. Mano no chão. Um, dois, três, quatro. E pula um pouquinho. Vai. Um, dois, três, quatro. E pula um pouquinho. Não precisa pular exagerado. Conforme você vai, as semanas vão passando, você vai melhorando 100%. Isso daí é tranquilo, é ótimo. Ok. Vamos dar uma relaxadinha. O alongamento. É sempre legal você alongar a tua coxa. Todo treino, até de braço, você pode alongar a tua coxa. Sempre estica o braço pra alongar teu abdômen também. Você tá vendo quanto eu tô suando? Ok. Vai lá em cima. E desce. Lá em cima. E desce. É legal alongar um pouquinho o teu pescoço. Pro lado e pra baixo. Segura 15, 20 segundos pra lado. Não vou ficar enrolando. Só pra vocês saberem. Pra terminar, eu quero que vocês alonguem lá em cima. E também treinar um pouquinho a tua coluna pra trás pra alongar teu abdômen. Então, ó. Vai lá atrás. Terminou. Tranquilo. Não muito, né? Porque eu tô surrando bastante. Mas vocês vão ver. De hoje você tem que suar. Se você não suar hoje é porque tem alguma coisa errada. Então, você tem que suar muito porque ele tem os plyometrics, que são esses momentos aeróbicos super intensos. Tipo o burpee. Então, eu faço um exercício. Amanhã tem mais, claro. Eu tô super atrasada com todos os comentários. Mas eu tô recebendo muito e-mail. Muitas mensagens no Facebook. Muitos comentários. Muita coisa que... E eu trabalho um monte. Então, tipo, não tô tendo tempo pra responder todo mundo. Eu vou fazer o máximo que eu consigo pra responder. E mesmo que eu responda, eu leio. E eu tento fazer um post respondendo todo mundo as perguntas. Que daí fica mais fácil pra mim. E ainda, né? Ajuda vocês que estão com dúvidas. Então, não deixe de escrever se você tem uma dúvida, alguma coisa. Mesmo que eu não te responda, eu vou fazer um post. Respondendo todas as perguntas aí pra ajudar vocês. Ok? Acho que é isso hoje. Segunda-feira. Nada melhor do que suar bastante pra que mais calorinhas das... Ups. das refeições de astros do... do final de semana. Vou aproveitar e mostrar... Aproveitar e mostrar...